Querida criatura social media, que tal se você se transformar em ninja do download de vídeos do Instagram? Ai gente, ninja de download de vídeo. Que roteirista que criou isso aqui? Falando sério agora, eu tô aqui pra te ensinar formas grátis de baixar qualquer vídeo que você quiser na plataforma do Instagram. Independentemente do celular que você tenha ou do computador. Mas pra te ensinar a fazer isso, você precisa fazer um acordo comigo. Todo conteúdo que tá aqui na internet tem um dono, tá? Baixar o conteúdo pra usar de referência ou de base pra você criar algo próprio não é roubo nem crime. Agora, você pegar o conteúdo e fingir que ele é seu, aí sim você pode ter problemas. Então, você precisa ter respeito com direitos autorais de quem você vai baixar esse material. Falou? Então, eu reforço que os métodos que eu vou ensinar aqui precisam ser usados com ética, né gente? É ética profissional. E você deve sempre dar os créditos sobre a quem pertence esse material que você tá usando. Isso é coisa de gente fina, elegante e sincera. E você pode fazer isso indicando o arroba ou o nome do autor na legenda do seu conteúdo. Ou ainda o endereço do site ou plataforma se for de uma empresa de mídia, por exemplo. Combinado? Então tá. Vamos lá que eu vou te ensinar. Tá, mas a gente, Regione, por que a gente precisa baixar vídeo dos outros? Olha, tem uma série de razões. Primeiro, pra inspirar ideias, né, de conteúdo. Pra criar formatos de rewrite, montagens ou outros formatos com linhas editoriais de edição. E até mesmo pra utilizar como estudo de caso, assim como você faz com os meus vídeos, né? Bom, pra ficar bem fácil de você entender, eu separei cada um dos tutoriais de acordo com o tipo de dispositivo que você pode ter aí pro seu trabalho. Então vamos lá. Primeiro, baixar vídeos do Instagram pelo celular. Você vai usar esse aplicativo aqui, ó. Ele funciona tanto em Android quanto em OS. E é extremamente intuitivo. E ainda você tem a opção de vincular o seu perfil do Instagram direto dentro do app. Pra ampliar algumas funcionalidades da plataforma. Mas, pro objetivo de salvar o vídeo, não precisa. E olha como é fácil. Eu baixei o app, entrei nele e agora eu vou copiar o link do vídeo no Instagram que eu quero baixar. Se por acaso você não sabe onde é que pega o link, é aqui, ó. Você clica no ícone de compartilhar o vídeo. Esse aviãozinho aqui que aparece no canto inferior direito de qualquer vídeo. Aí você aperta na opção copiar link. Agora eu vou colocar o link do vídeo aqui no app. Nessa opção que ele me possibilita como repost. Ele vai abrir o vídeo de forma automática nesse painel aqui. E aí você vai ter acesso a várias configurações pra personalizar o vídeo como um repost. Mas nem precisa se preocupar com isso se o objetivo é só baixar o vídeo. O botão que você precisa apertar é esse aqui em cima, ó. Você clica e em poucos segundos ele já faz o download pro seu rolo de câmera. E olha o vídeo aqui na minha galeria de imagens. Segundo, baixar vídeos por meio de um link no navegador. Essa alternativa não precisa de download de nenhum aplicativo. Você apenas vai usar o link de uma ferramenta que baixa os vídeos direto da página da internet. E essa maneira pode ser bem coringa pra você. Pois dá pra acessar tanto pelo celular quanto pelo desktop. E o nome dele é Save Free. Você vai abrir o navegador e vai digitar isso aqui, ó. SaveFree.com. Ele tem a opção de visualizar em português. E logo de cara você vai ver essa aba aqui, ó. Nas cores do Instagram. Onde você pode selecionar o formato de conteúdo que você pretende baixar dentro da plataforma. Foto, Reels, Vídeo, Story ou Imagens de Perfil. Você escolhe. Você decide. No meu caso eu quero salvar um Reels. Então eu vou copiar o link da mesma forma que eu expliquei lá na maneira anterior. Clicando no aviãozinho, pegando o link e vou colar ele aqui na aba do buscador. Ele vai carregar o vídeo e aí vai aparecer o botão baixar conteúdo. Só clicar e pronto. Agora ele também tá disponível sem marca d'água ou nenhuma outra identificação de que veio do Instagram. Fácil, né? Terceiro. Captura da tela pelo computador. De todas as alternativas de download que eu te expliquei aqui, essa é a que envolve mais etapas. Mas você vai conhecer uma ferramenta que pode ser útil pra muitas coisas. Principalmente se você trabalha com streaming ou se você é profissional de social media. Eu tô falando do OBS Studio. Além de ser uma das plataformas mais famosas e populares pra fazer transmissões online, ela também pode ser usada pra capturar de forma muito segura e assertiva a tela do computador. E o outro ponto positivo do OBS é que você não vai precisar se preocupar com marca d'água e nem com os botões do próprio Instagram sobre o vídeo. Isso porque a forma de visualização dos vídeos pelo próprio Instagram, pelo desktop, é assim, ó. Fica limpa. Não tem nada sobre a tela. Bem diferente de quando a gente vê pelo aplicativo no celular, né? Então presta atenção agora em como você vai fazer a captura pelo OBS. Pra começar, vai ser necessário esse software aqui no seu computador. E quando ele tiver baixado, você vai abrir o aplicativo e adicionar uma cena padrão nesse box inferior aqui. Agora você vai mexer no box, ao lado, o de fontes. E como o próprio nome diz, é nele que você vai linkar a fonte de onde a captura será feita. Você vai precisar, então, abrir o link do vídeo em que você quer baixar em uma página no seu navegador. Com ele aberto, você vai voltar pra tela do OBS e vai clicar nesse sinalzinho de mais pra criar uma página de captura. E com essa página criada, você vai clicar duas vezes e vai na opção janela. Quando você clicar, perceba que todas as janelas abertas no seu computador irão aparecer aqui como opção. Então você vai selecionar a janela com o vídeo do Instagram que você quer baixar. Feito isso, você vai clicar em OK. E você vai ver que o nome dela já aparece no modo de visualização. Caso ela esteja fora do quadro de captura, você pode ajustar e redimensionar pra que toda a imagem caiba direitinho no framing que está sendo capturado. E aí, com tudo certinho, você vai se certificar que o áudio do vídeo também está sendo capturado. Você consegue ajustar isso aqui nesse box, ó, mixer de áudio. Na linha áudio do desktop, você vai deixar o botãozinho do som ativado. E com todas essas configurações ativas, é a hora de clicar em iniciar a gravação e dar o play no vídeo do seu link, deixando ele rodar por completo pra capturar a imagem. Essa terceira opção é, de fato, a mais complexa das três. Porém, ela também é a opção mais estável quanto a manutenção do funcionamento. É porque as outras podem dar uns bugs aí. Tendo em vista a consolidação do mercado, que essa ferramenta o OBS já alcançou. E, como o meu objetivo é te ajudar, eu quis deixar várias opções aqui pra você ter mais conhecimento sobre as alternativas de como baixar um vídeo no Instagram. Eu até queria fazer uma pergunta. Se você souber ou alguém que está assistindo esse vídeo, será que dá pra usar o OBS pra capturar, por exemplo, um trecho de série? Às vezes eu queria passar pros meus alunos um trecho de uma série no Netflix. Será que funciona? Vou testar. E se você testar, me conta aqui nos comentários também. Um beijo e até o próximo vídeo.